Olá, CryptoPowers! Sejam bem-vindos a mais uma análise da semana, momento que eu trago para você aqui um pouco do meu overview, a minha percepção frente ao deslocamento de preços, os principais pontos para você ter atenção e também um pouco do contexto global, o que a gente está vendo de S&P, DXY e também, principalmente, o Bitcoin. Sabendo que essa semana é uma semana especial, nós temos dois eventos muito importantes. O primeiro, que na minha opinião pode ser algo que venha a destravar ainda mais o preço, vai ser sim as eleições e depois também a decisão de taxa de juros. Então, acredito que esses sejam fatos relevantes que você deve encarar como pontos em que a volatilidade pode fazer o principal efeito dentro do dia de negociação. Sendo que uma vez que o preço enfrenta muita volatilidade, você deve se preparar principalmente para algum tipo de armadilha. Então, às vezes o preço dispara para um lado, determinado fato vem e aí ele constrói o preço para o lado oposto, aquela famosa ideia, sobe para cair ou desce para subir. Isso sim, são eventos que normalmente acontecem no mercado, principalmente quando a volatilidade fica mais elevada. Então, acho que é um ponto de atenção principal para a semana atual. Quando a gente olha principalmente os ativos globais, vou começar com o S&P aqui para vocês, que é um gráfico que a gente analisa há algum tempo já. E nas semanas anteriores a gente deixou muito claro a nossa percepção frente a este fechamento de setembro. Para nós estarmos otimistas, a gente deveria nos manter acima desse nível. Tanto é que esse primeiro teste criou uma reação positiva. Não foi suficiente para se sustentar, a gente viu sim uma barra muito forte, né? Na semana passada ali a gente viu esse movimento, o qual está tendo continuidade, tá pessoal? A gente não conseguiu voltar nem mesmo a fazer um fechamento acima da estrutura que era 5,760. A gente não conseguiu fechar acima do fechamento de setembro, nem sequer uma barra diária. Isso não é algo muito positivo, reforça a possibilidade de a gente vir interagir com este nível de preço, os quais são níveis estruturais de topos anteriores e tem também um gap aqui e também uma possível captura de liquidez desses fundos. Sendo assim, lembra os amigos que caso o preço venha a negociar em forma de deriva, capte esses fundos, essa liquidez. A gente pode sim criar uma estrutura para até mesmo renovar as máximas, tá pessoal? Muita gente quer shortar com stops acima deste topo. Cuidado, cuidado, nós estamos em uma tendência clara aqui dentro do S&P. A gente já tinha sim sinalizado em lives anteriores a possibilidade de uma correção, seja ela mais lateral acima desse fechamento para continuidade, ou até mesmo uma correção que construísse o famoso zig-zag. A minha atenção principal é nesse zig-zag. Se o preço salta para este gap e demonstra a fraqueza aqui, acredito eu que devemos nos preparar para uma correção um pouco mais profunda, pelo menos projetar essa perna para baixo. Algo que vai ser um zig-zag alternado, movimento corretivo natural dentro de uma tendência, mas eu acho que é um ponto de atenção extra, tá? E essa seria a estrutura de ajuste, né, para o preço. Deveríamos ajustar ali as faixas Fibonacci desta mínima até a máxima. Uma vez que isso acontece, a gente tem aí os pontos de 5,579, 5,555, como níveis estruturais muito importantes, tá? Depois desses níveis, o fechamento de julho, tá? Junto com a faixa dos 5,500 tendem a ser níveis também importantes para suporte. Mas na minha humilde opinião, não gostaria de ver o S&P negociando por muito tempo abaixo desse patamar, que é ali a faixa dos 5,660, porque aqui sim devemos ter uma defesa compradora. A gente teve muito trabalho de preço aqui, tá, pessoal? Não seria legal se o preço não interagisse de forma a demonstrar a força dos compradores nesse nível, o que demonstraria uma fraqueza aí no contexto geral dos ativos de risco e poderia desencadear uma correção um pouco mais profunda nesse índice, o que, por consequência, dificultaria uma alta como, por exemplo, do Bitcoin, do Nasdaq, de outros ativos que são atrelados mais à percepção de risco, beleza? Uma vez que a gente fala sobre isso, é bom a gente também contextualizar a nossa leitura do DXY. Para nós, assim como é o caso do S&P, o DXY chegou numa zona de resistência, que eram 104 mil pontos, mas só voltando aqui no S&P, eu tenho um ponto importante, que é nosso viés principal para o S&P é que a gente está em um contexto de alta. Então, eu prefiro olhar para o S&P como a ideia de que a gente vem capturar esses fundos e depois a gente sobe, ok? Essa é a minha leitura principal, mas eu não posso descartar a questão daquele dead cat bounce, né? O pulo do gato morto, algo que seria a construção de um zig-zag para depois subirmos. Essas duas estruturas são possíveis, mas ainda teríamos uma leitura mais otimista, tá bom? Então, dito isso, acho que ficou clara a questão do S&P, eu vou trazer para você aqui, antes do Bitcoin, a questão do DXY, tá? A gente tinha aquele nível de resistência estrutural aqui dos 104 mil pontos e a preocupação geral é, para ativos de risco subirem, é necessário que aqui a gente encontre essa resistência e venha para uma correção mais profunda. Se o preço consolida aqui no DXY, tá, pessoal, nos 104 mil pontos e define essa zona que antes era uma resistência estrutural, pessoal, olhando para o lado aqui, para a esquerda, você vai ver muito trabalho de preço aqui. Se essa zona, ela for flipada, ou seja, ela for superada no deslocamento de preços e a gente avançar acima, é possível uma correção mais profunda nos ativos de risco, uma vez que é comum a gente ter essa correlação inversamente proporcional. Dólar, né? Índice do dólar para baixo, ativos de risco normalmente sobem. Índice do dólar para cima, ativos de risco normalmente corrigem, tá? Então, assim, é importante a gente ter atenção a isso, tá? Me surpreendeu um pouco, confesso, essa estrutura, mas falei já em lives também e reforço aqui que a gente está dentro de uma grande consolidação. Acredito que essa consolidação aqui, ela tem como dinâmica, tá? A estrutura lateral agora que a gente fez esse movimento tão alto, mas para que a gente pense em dólar para baixo, é muito necessário que a gente venha a negociar com mais intensidade agora apontando para baixo. Pelo menos, cria um zig-zag definindo esta resistência, 104 mil pontos, como algo primordial para uma estrutura bem definida de baixa. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai ter que acompanhar, mas vale lembrar que se a gente consolidar aqui e fizer uma nova perna de alta, o alvo do dólar vai ser na faixa de 106 mil pontos, quiçá 107,275, tá? Então, assim, tem alvos para cima ainda, caso isso aqui seja uma consolidação, mas eu olhando para a tendência e estrutura do dólar, prefiro muito mais olhar para a resistência como um ponto importante estrutural para uma correção mais profunda que traria um alívio para os ativos de risco e iria favorecer, por consequência, uma continuidade do movimento de perna de alta, ok? Então, lembrando, estou falando de dólar, DXY, índice do dólar, não estou falando de dólar contra o real, que os brasileiros estão acostumados a ver aí altas consecutivas, tá? Não é esse dólar, estou falando do dólar no mundo, que é o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ok? Então tá, dito isso, contexto geral aqui dentro de um cenário mais amplo, eu vou resumir agora a minha percepção do Bitcoin em gráficos maiores inicialmente e depois vou trazer também a minha percepção sobre gráficos intermediários e de curto prazo. Bem, começando, pessoal, com o Bitcoin aqui, obviamente, em um gráfico mensal, estou trazendo aqui para você ter uma noção do que eu acredito que faça sentido, tá? Que é olhar para o cenário amplo, né? A big picture, né? Olhando a figura maior para que a gente tenha uma direção do movimento macro e não se prender tanto no movimento de curtíssimo prazo, ok? A gente já tinha abordado isso tanto em estudos do premium quanto em lives, tá? A faixa dos 66,450 é um gap estrutural. Não testamos ainda. Esse é um ponto de correção comum e é óbvio, que a gente já falou também sobre isso, que qualquer nível abaixo deste patamar pode ser a criação do que chamamos de sombra inferior dentro de um cenário aí de uma barra mensal. Algo que originou aí essas sombras semelhantes a essas que você pode ver nas barras dos meses anteriores, ok? Então uma sombra como essa seria ok, totalmente possível. Uma vez que a gente identifica isso, é comum olhar para o início de um mês, a abertura de um mês com uma possível oscilação na parte negativa, ainda mais que a gente fechou acima novamente de uma máxima do mês anterior e também acima de máximas de meses importantes, como foi o caso de julho, tá? Acredito que esse fechamento foi bom, poderia ter sido melhor se a gente conseguisse fechar superando aqui os 72 mil, mas nem só de coisas boas a gente vive. Existem algumas coisas que não ficam tão boas também, tá? Então existe, eu acho, um cenário de cautela ainda. Por mais que esse movimento é otimista em prazos mensais, a gente não pode descartar a correção de curto prazo. E eu vou abordar isso agora em gráficos um pouco menores, como é o caso do semanal. Perceba que a sombra semanal ficou muito ampla, tá? E o range de preços, o que constrói essa lateralidade, ele ainda foi mantido. Era de importância máxima, um fechamento acima dos 69 mil, pelo menos. A gente meio que fez isso, mas nada muito relevante. A gente deixou uma longa sombra superior dentro do gráfico semanal, o que muitos vão encarar como uma oportunidade de short. E, sendo muito sincero, já falei sobre isso. Se você vender é pra proteção e você deve ter a ponta comprada, tá, pessoal? Não queira shortar isso aqui sem já estar comprado em algum lugar. Então, assim, uma coisa é proteção, outra coisa é você querer achar o topo. Eu acho muito perigoso, tem muitos stops aqui em cima. E se o preço simplesmente escapa, eu acredito que vai ser um estouro. Já falei sobre isso algumas vezes, acima da máxima histórica tem muitos tops. Faltou 0,03% pra gente renovar a máxima histórica. O que, pra mim, foi uma surpresa, porque eu acreditei que a gente poderia até mesmo renovar a máxima. E o preço, ele não fez isso. Então, os vendedores defenderam bem aquela região. Dito isso, a gente tem dois pontos primordiais, principais do nodo de volume. O primeiro tá aqui, onde o preço tá brigando, zona do 67, ok? É o nodo de volume principal. E aí, onde tá a POC, concentração máxima aí de negociação, faixa de 63 mil dólares, tá? Eu, particularmente, prefiro olhar para o 63 mil como o melhor ponto de compra possível dentro de um gráfico semanal. Mas é necessário a gente abordar alguns conceitos aí dentro de gráficos menores, tá? Então, eu acho que você não pode ficar preso pensando, eu só vou comprar se chegar ali. Vale utilizar estratégias pra talvez fazer alguma entrada aqui, se o preço invalidar, estopar e tentar uma entrada mais baixa, ok? Essa é a minha percepção. Se você já tem uma carteira e quer aumentar a posição, eu acho que vale entradas aqui pra aumentar, fracionando inicialmente. E eu acho que as maiores compras devem estar por aqui, ok? De forma mais objetiva, iniciando compras aí abaixo de 66 e 500, depois principal ponto de compra na faixa aí de 64, 63 mil, ok? Caindo pra gráficos menores, pra facilitar o entendimento de vocês e também trazer mais clareza pra minha leitura, reforço pra você a dinâmica do preço, trazendo pra nós os seguintes pontos, tá? Aquele nível de preços que é confluente com o semanal, que a gente acabou de ver aqui, nódulo de volume e tudo mais, nível de defesa primordial, a gente teria aí como confluente aqui nessa faixa. Vale lembrar que já é um ponto muito, muito batido por nós a questão de uma possível captura de liquidez desses fundos, tá, galera? Tem muita gente long, ou seja, comprado no mercado, se alavancou por aqui, nesse rompimento, os stops estão abaixo desse fundo. Na minha opinião, é muito provável que a gente vai captar esse fundo, tá? A gente simplesmente criar uma armadilha, ganhar combustível. Imagina que boa parte dos participantes está com o stop ali e é comum que o mercado capte essa galera, tire esse pessoal do mercado, stop esse pessoal, pra que crie esse liquidez, combustível, pra gente fazer um novo movimento. Se esse novo movimento é de alta, a gente capta esse fundo e cria uma estrutura bem definida aqui pra cima, galera, vocês não têm noção da força que isso pode ser. A gente pode subir em pé. Só que poucas pessoas falam disso, porque é mais comum as pessoas falarem que vai subir reto, tá? Então, na minha percepção, uma correção abaixo desses fundos, ela é sim bem possível. Eu vou trazer pra você um parâmetro que hoje eu tava abordando mais cedo em live, tá? Qual que é o parâmetro, tá? Então, vamos lá. Eu vou adicionar aqui a minha tela de Elliot, né? Vou falar sobre as possíveis contagens e tudo mais, as validações. Mas, junto com isso, eu vou trazer aqui pra você alguns pontos que pra mim são muito importantes, tá? Primeiro ponto é, se a gente pegar só esse último impulso, pensando que isso aqui foi uma onda 1 e a gente tá numa correção, Então, seja ela uma correção ABC, que vai fazer uma perna de alta pra uma nova queda, é uma estrutura possível. Seja ela uma correção mais complexa aqui, que vai criar aí algum tipo de deriva, algum movimento que é mais complexo e venha trazer apenas uma contagem alternativa a isso, que fala que a gente ainda vai renovar a máxima pra depois cair. Não vou entrar no conceito de o que que tá certo na contagem, tá, pessoal? A gente pode tanto renovar a máxima fazendo esse 1 aqui, tá? Isso aqui ser um 5, né? É uma variável possível e depois a gente cair em ABC, ok? É possível isso. Como também é possível a gente criar ali um topo mais baixo e depois fazer um zigue-zague. O que que eu quero trazer pra você como ponto principal? Atenção ao seguinte nível. Perceba que aqui nós temos uma confluência de negociação, tá? Eu não tô falando de qualquer corretor, tô falando da Coinbase. Aqui na Coinbase é muito comum, tá? Estruturas de grandes ordens, tá? E o que que é mais comum dentro de players que são institucionais, né? Eles gostam de comprar abaixo do VAL. O que que é o VAL? É essa linha azul aqui, ó. É a área mais baixa de valor. Comprar abaixo do VAL significa pagar preços descontados, meus amigos. E lembre-se, junto com esse conceito de pagar com desconto, de ter um desconto frente ao movimento, frente ao que é considerado preço justo, a gente tem também a ideia de que temos liquidez abaixo desses níveis. Então, assim, galera, pra mim é primordial, assim, é primordial você acompanhar a possibilidade do preço. Seguir um zigue-zague aqui, criar algum tipo de armadilha e validar uma quebra de estrutura, pullback nas faixas Fibonacci, stop no fundo e tu vai surfar um movimento de alta, podendo renovar máximas e tudo mais. Na minha opinião, esse cenário é o que mais favorece o Bitcoin e também é um dos mais prováveis, ok? Então, assim, vale a atenção nisso. Bem, tirando esse cenário, a gente pode ter também uma alternativa em que conta a ideia de que esse aqui é apenas um movimento, tá? Que deveria ser considerado uma correção um pouco mais profunda, sendo ela uma estrutura um pouco diferente. Não fique atento às contagens, tá? Eu vou até ocultar aqui a ideia das contagens. Justamente por quê? Porque às vezes o pessoal fica preso nessa ideia. Eu não quero falar sobre estrutura de Elliot aqui, não, tá? Eu quero falar com você sobre volume. Quero falar com você sobre estrutura de preço, sem questão de Elliot, ok? Simplesmente pontos de reação. Perceba que, obviamente, a gente tem níveis de invalidação claros. Esse fundo é uma invalidação pra esse impulso, assim como esse fundo é uma invalidação. Então, assim, cenário de alta, configuração otimista, não deve invalidar principalmente este fundo aqui, ok? O fundo de 52, 530, 53 mil dólares, tá? Até pode captar esse fundo aqui. Também não acho o melhor dos mundos. Acho que já ficaria um pouco mais bearish, mas não é algo tão preocupante, tá bom? O maior medo, na minha opinião, por um contexto do preço é a invalidação desse fundo aqui, dos 52,5. Então, ali pra mim é perigoso demais, ok? Então tá, dito isso, a gente pode olhar para esse nódulo de volume da seguinte forma. Ao invés de isolar só esse último impulso, essa última pernada, pode ser feito isso aqui, ó. Pegar desse fundo a este topo. E perceber que a estrutura da maior concentração de volume está por aqui, ó. Está neste nível. Aqui eu tive muita negociação dos preços, tá? Eu vou até deixar na direita para vocês conseguirem ler, ok? Aqui, ó. Aqui eu vou ter o quê? Por consequência, né? Se você pegar toda a amplitude desse movimento, tá? A gente vai ter uma faixa inicial de Fibonacci, ok? Eu vou pegar aqui a estrutura clássica de Fibonacci. Vai ser a faixa de 382,50%. Então é um nível estrutural importante. É óbvio, não é o 618, porque o 618 vai estar mais baixo. Vai ser bem perigoso a gente invalidar isso aqui. Já comentei essa situação, tá? Mas essa faixa aqui seria importante sim. E claro, pensando nessa última pernada, se a gente olha de forma estrutural, é a melhor zona para o preço negociar. A faixa de 618 vai ter levemente abaixo, né? Então, assim, para quem conhece aí a ideia de estruturas de Golden Pocket, né? O bolso de ouro. A gente, inclusive, tem um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar aqui como vídeo recomendado no final deste. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre o que é essa zona de Fibonacci, que é o bolso de ouro, fica aí a recomendação. Seria nessa faixa aqui, também confluente aí com esta POC que está aqui. Então, assim, pessoal, maior concentração de volume, inevitavelmente, está por aqui. Você tem que ficar atento. Então, é claro que nós vamos seguir batendo na mesma tecla. Abaixo dos 64.600 até os 63.300, a gente tem um gap, que é este nível aqui que nós já estudamos sobre ele, ok? E junto com ele, a gente vai ter este bloco aqui, este nível, que vai ser confluente com o VWAP do mês anterior, né? Vai ser confluente com o gap diário, vai ser confluente com o VAR do range anterior, com a POC do range atual. Vai ser confluente também com níveis de Fibonacci. Então, tem muita confluência nesse suporte abaixo dos 63.300. O que me leva a acreditar naquele contexto que a gente trouxe para vocês aqui no gráfico mensal. Qualquer nível de preços negociando abaixo desse patamar pode gerar apenas uma sombra, galera, uma sombra de compra. E depois a barra fechar por aqui, depois a gente ter continuidade. Então, assim, sombras de compras em gráficos mensais ou semanais, tá? São pequenas oportunidades, oportunidades de curto prazo que você tem que conseguir capturar, senão você fica de fora. Então, fique atento a isso porque é importante. E falando de oportunidade, você não pode perder a oportunidade que nós temos no mês de novembro, a Black Power, tá, pessoal? Você não pode perder porque, sim, é assim como o Bitcoin, talvez, uma oportunidade de curto prazo que ele pode te dar em uma correção, nós também vamos ter esse mês que vai ser um mês de oportunidade para você que quer assinar algum de nossos planos. Nós temos aqui tanto o On Fire, tá, que está aí com uma promoção absurdamente acessível. Para quem conhece os nossos planos, vou até mostrar para vocês aqui, ó, entrando no site powerlink.trade.black, você vai cair neste, nesta página, tá? E eu quero lembrar o seguinte, esses são os pontos de promoção. Temos o On Fire anual em parcelas de R$ 129,90 em 12 vezes, o que já é muito acessível porque nós não costumamos ter planos parcelados com este preço. E também temos aí o Núcleo, que é uma mentoria em grupo junto com todos os estudos diários do Premium, junto aí com o Canal de Sinais e também aí a nossa carteira para o Cico. Então vale bastante a pena, são dois produtos muito bons que no plano anual você tem a opção de escolher 12 parcelas de R$ 199,90 para o Núcleo mais Premium ou 12 parcelas de R$ 129,90 para o On Fire. E é óbvio que no PIX ou em pagamentos com cripto, o STT, você tem desconto ainda maior, ou seja, um desconto muito bom para pagamentos aí à vista, tá? Então eu vou mostrar para vocês para ter uma noção do desconto que está aí, por exemplo, o On Fire. Se você simplesmente entrar no nosso site, você vai cair na nossa página principal, que é essa, e você pode voltar aqui e ver, saber mais sobre o plano do On Fire, tá? Aqui, se você vier aqui e querer contratar, você vai ter o melhor preço a R$ 149,90 por mês, uma economia de R$ 596,00 em um plano anual, ou seja, tu pega todo ano e divide por mês, vai mais ou menos te custar R$ 150,00 no mês. Agora o mais interessante, este preço representa R$ 1.798,90 para o plano anual do On Fire. Observe, este preço anual já te dá um desconto, tá? De R$ 596,00. A nossa Black Friday está dando R$ 550,00 de desconto, mais ou menos, em cima do nosso melhor plano, ou seja, você consegue assinar o On Fire de um ano por R$ 1.249,00. Gente, é uma barbada. E você que ainda tem dúvida do que é o On Fire, eu vou deixar rapidinho aqui um breve vídeo para tu entender o como que funciona o On Fire e você entender o como é poderoso esse indicador. Então fica com esse vídeo e já já eu volto te trazendo mais informações aqui sobre as nossas promoções do mês. On Fire, eu vou deixar aqui um vídeo. On Fire, eu vou deixar aqui um vídeo. Então, galera, olha só, deu para entender bem a dinâmica do On Fire, um indicador totalmente sistemático que vai estar te apontando aonde é o melhor ponto para comprar e aonde é o melhor ponto para vender. E nesta semana nós vamos seguir trazendo conteúdo e te lembrar que nós temos essa oportunidade pontual no mês de novembro. Então, não adianta depois, a gente não vai ter preços como esse. Uma vez só a gente praticou esse preço de R$129,90 parcelado, mas nunca tivemos aqui o On Fire com tamanho desconto em planos anuais, tá bom? Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, o link para essa página aqui da Black Friday está abaixo desse vídeo ou também você vai ter a opção de fazer o quê? De escanear o QR Code. Está com uma dúvida? Quer tirar ali, quer fazer algumas perguntas, tirar suas dúvidas, esclarecer alguns pontos que você tem aí quanto à questão do indicador On Fire ou até mesmo sobre o núcleo premium? Escaneia o QR Code e entre em contato com o atendimento lá no Telegram da Power Inc. Você vai ter o melhor atendimento possível para que você consiga sanar todas as suas dúvidas e acessar algum dos nossos serviços, beleza? Agora eu vou dar um bate pronto no nosso Bitcoin, o querido Bitcoin no gráfico diário, ok? E curto prazo aqui, intraday, né? Vou tirar aqui o QR Code e vou simplesmente deixar aqui apenas o banner, né? Para vocês observarem comigo. Então, olha só, aqui temos o Bitcoin que está negociando em um possível canal, ok? E uma das coisas que a gente pode perceber é o seguinte, esta correção que a gente tem aqui, né? Então, a gente teve esse primeiro impulso, né? Ela teve um movimento interessante, que é uma correção no tempo. Então, se a gente pega esse primeiro impulso, a gente pode medir tanto o impulso quanto a correção. Então, uma coisa que a gente pode ver é esta correção aqui, ela tem uma amplitude. A gente vai projetar essa amplitude para frente, a partir do dia que a gente marcou o possível topo, tá? Que é aqui. Então, qual que é os melhores níveis de inflexão aqui agora? Para a gente ficar atento. Está aqui embaixo, ó. Entre 6, 1, 8, ok? E 1. Ou seja, entre o dia 6 de novembro, temos um possível ponto de inflexão, até o dia 11 de novembro. Esses níveis aqui de preços, eles são confluentes. Então, perceba que a gente pode até desenhar um retângulo aqui, ó. No que diz respeito à escala de preço e tempo. Este nível de teste seria o quê? Um possível ponto de captura da liquidez abaixo dos fundos, para a gente inflexionar. Poderíamos ter, talvez, aí o teste, né? Rapidamente aqui para retornarmos. Ou, até mesmo, caso o preço se estenda acima desse período de tempo, a gente tem que ficar atento ao quê? A correções mais profundas. A gente sairia do padrão deste canal. Uma vez que a gente está criando aqui este ponto aqui de estrutura, né? Uma base de preço para o novo impulso. Então, o que a gente quer ver agora? Já que a gente viu essa primeira estrutura de alta. Base de preço, novo impulso. A gente quer ver uma estrutura aqui que vai construir uma nova base. Para quê? Para a gente conseguir, por conseguinte, criar em dias para frente um novo impulso, que vai levar a gente, talvez, até o topo do canal novamente, tá? Então, essa é a nossa expectativa quanto ao deslocamento de preço. Então, assim, para nós, esse nível aqui de stop dos comprados, ele é muito importante. É um nível estrutural. Eu teria muita atenção na faixa de tempo entre 6 e 11 de novembro, tá? Junto com os níveis de preço. Leandro, por que 6, 0.618 e 1, né? Bem, simplesmente se você olhar aqui, ó, este movimento, tá? Se você pegar essa amplitude aqui do topo, tu vai ver que o preço, ele corrigiu em 0.618. Ele fez uma correção perfeita. Em tempo, não em preço. Aqui ele corrigiu perfeito, marcou o fundo no 0.618 do tempo. E a partir daí, ele inflexionou. Ou seja, começou a subir. Ponto de inflexão. Você já ouviu falar sobre níveis Fibonacci? Eles são importantes tanto no preço quanto no tempo. A partir de agora, nós temos o quê? Novamente, essa possibilidade de marcar 6, 1, 8 e 1. Por que 1 desta vez aqui, né? Então, eu não posso descartar uma correção um pouquinho mais longa, né? Caso o preço venha a fazer algum tipo de zig-zag, que é uma das coisas que a gente comentou no início desse vídeo. O que seria um zig-zag? O preço, ao invés agora de cair, ele vem, avança, encontra uma resistência e faz uma correção mais profunda. Aí, galera, o que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando de uma correção maior dentro do range, tá? Então, daí a gente vai observar níveis um pouco mais profundos aqui. E talvez até mesmo descartar essa estrutura de continuidade de um canal de alta, porque a gente vai estar formando talvez até mesmo uma estrutura um pouco diferente, tá? O que mais importa aqui? Não podemos violar esse fundo, não podemos perder esse fundo e também não podemos perder esse fundo aqui. Sendo que nós estamos em um movimento diagonal, o que é um canal de alta, não precisa respeitar exatamente as linhas de tendência de alta e de baixa, tá, pessoal? Isso é mais para um livro. Eventualmente, o mercado, ele capta, sim, e testa níveis um pouco mais baixos e volta a negociar dentro de uma estrutura aqui diagonal, o que não deixa de ser uma tendência que segue instaurada, tá bom? Então, assim, eventualmente a gente pode testar esses níveis mais baixos, mas vocês já estão aqui ligados, porque eu deixei muito claro que eu prefiro pensar que é melhor o preço de capitais se fundem de subir com força do que a gente vir fazer um pullback agora, resistir aqui em cima, encontrar resistência mais uma vez e voltar a corrigir para patamares mais baixos. Isso aí seria um pouquinho mais frustrante, não só para quem está negociando no curto prazo, os detentores de curto prazo, mas também para quem tem aí as suas posições de carteira. Lembrando, a gente teve ali na última semana entradas massivas nos ETFs, tá, pessoal? Então, assim, muitas dessas pessoas que entraram comprando ETFs de Bitcoin, o iBit, podem se sentir pressionadas se o preço vem muito abaixo, acabando fazendo realizações dos seus ativos e pressionando ainda mais aí o preço para baixo, tá? Na minha opinião, é uma possibilidade, uma hipótese, mas eu vejo sim um cenário mais otimista, o qual, para mim, tem aí zonas de preço que são primordiais, essas aqui, para compras com desconto, abaixo de R$64,600 e R$63,300. Para mim, esse nível aqui é um nível aí que é uma zona de preço que pode ser só uma sombra. Qualquer preço abaixo de R$63,300 é, para mim, um desconto frente à negociação anterior. É, basicamente, 70%, 68% de desconto frente ao último impulso. Então, se a gente teve esse impulso todo aqui, você pode ver aqui com o Fibonacci. Isso serve para você ter essa noção, né? Se você pegar a Fibonacci aqui e pensar que dentro dessa ideia, você vai ter 61,8%, ou seja, mais de 60% de desconto se o preço chegar nos R$64,000. Então, olhando do topo até esse nível aqui, a gente está falando de 70% de desconto frente ao último impulso. É algo importantíssimo, tá, pessoal? Você não deve desconsiderar esses níveis, porque sim, eles são confluentes com zonas de suporte. Você deve ficar atento. Então, eu espero ter conseguido ajudar você. Sei que hoje foi um vídeo mais longo, a gente não conseguiu tocar a nossa live, mas eu espero que as coisas se normalizem e a gente volte aí com as nossas lives o quanto antes, provavelmente aí amanhã e na quarta. E é isso. Galera, eu agradeço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Fortaleça o nosso trabalho com like se você tem ideia de contribuir. E se você puder contribuir enviando esse vídeo para um amigo ou para alguém que tem interesse em cripto e quer ficar por dentro da nossa análise e ter um parâmetro aí do Bitcoin, quais são os melhores níveis para negociar, manda lá para ele e recomenda ele a se inscrever no nosso canal também e dar essa força para a gente, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço a cada um que está participando aqui, assistindo esse vídeo. E é claro, eu vejo vocês na próxima. Meu muito obrigado, ótima semana a todos e bons trades. Falou!